Olá, tudo bem? Meu nome é Erlaine Rezende e hoje, continuando a nossa série sobre dispositivos de auxílio à locomoção, vamos falar sobre cadeira de rodas. E eu estou aqui me sentindo em casa, numa loja de produtos ortopédicos e médicos hospitalares, que se chama Cirúrgica Leopoldinense, na cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Segue aqui o telefone da loja para quem precisar de alguma coisa. Então, eu vou falar para vocês sobre a cadeira de rodas, a gente tem esse modelo aqui hoje. E vou também falar para vocês sobre a cadeira do banho, que te dá mais segurança, diminui as possibilidades de queda. Então, eu vou explicar sobre um pouquinho delas para cada um de vocês. Então, vamos lá. Essa cadeira aqui é uma cadeira simples, ela é de ferro, ela é mais pesada. Então, se quem for utilizá-la tiver a intenção de ficar andando com ela sozinho, sem alguém auxiliando, ela é mais pesada. Existem outros modelos que são de alumínio ou de fibra de carbono, que são mais caras, né? Essa é mais barata. Então, a gente tem que ver também o custo, se a pessoa tem condição de comprar uma outra ou não, mas essa também serviria. Aqui na parte inferior, a gente tem os freios. Esse freio, tanto quem está utilizando a cadeira consegue puxar, né? Só puxar aqui para frente, ó, como quem está ajudando. É muito importante sempre colocar os dois para frear, porque se você coloca só um, pode acontecer da cadeira virar e causar algum acidente. Então, sempre que parou, coloca os dois freios para poder prender a roda da cadeira. Outro dispositivo que a gente tem é esse aqui, ó, que é para o idoso colocar o pé. Vejo muitos, muitos idosos com isso aqui levantado e ele com o pé pendente ali. Isso é um risco, porque o chão tem um monte de oscilação, ele pode bater o pé e causar uma ferida na perna dele ou no pé, enfim. Então, isso tem que ser baixado e ele tem que colocar o pé e ficar com o pé a 90 graus, né? Esticadinho aqui. Existem cadeiras que isso aqui sai para facilitar a colocação do idoso, então você tira e coloca o idoso. Existem umas que saem essa parte aqui, então você tira tudo, coloca o idoso e depois volta com ela. Não tente colocar com isso abaixado, porque vai machucar. Coloca o idoso, depois abaixa e ele pode se sentar. É importante a gente se preocupar com a segurança de quem está sentado ali. Às vezes a pessoa tem algum problema nos membros superiores, então não pode ajudar. Às vezes não consegue andar mesmo. Então você tem que pensar em tudo. Se o idoso não tem controle dos membros inferiores, é muito importante ter uma faixa para a gente poder prender a perna dele, para não correr o risco dessa perna cair sozinha, porque ele não tem controle. Então existem faixas que a gente utiliza, que não vão machucar esse idoso, né? Para você colocar na perna e deixar ela fixa aqui. Quando a gente colocar o idoso na cadeira, é muito importante as costas, o bumbum estar encostado lá atrás na cadeira, para ele ficar com a postura correta, olha, 90 graus, fazendo essa linha reta aqui. Porque assim ele vai estar sentado de forma correta, não prejudicando a coluna dele. E aí tem idosos que não conseguem se manter ereto. Aquela faixa que eu falei que tem para a perna, também tem para a parte abdominal, que você pode colocar na parte superior, para te ajudar a dar estabilidade. Só que às vezes acontece do idoso ir escorregando, escorregando, e aí olha como que ele fica. A postura toda errada. Então você, com o seu idoso, você acompanhante, tem que se preocupar e estar observando se isso está acontecendo, porque pode trazer problemas na coluna por uma postura errada ao sentar, ok? Então sentando, ó, o bumbum tem que ficar lá atrás, ok? As mãos. Se o idoso tiver consciência dos membros superiores, ok, ele vai colocar a mão, ele vai gesticular, sem problema algum. Agora, se o idoso não tem consciência da movimentação dos membros superiores, existe um risco do braço cair e a roda está girando e causar uma ferida, né? Causar um acidente. Então, se o idoso não tem essa consciência, é muito importante você colocar as mãos dele à frente e tomar conta desse membro. Ou então, aquela faixa que a gente vai colocar aqui, você coloca com as mãos pra frente, porque assim ele não vai colocar a mão pra fora. Porque se ele não tem a consciência e você coloca aqui, o tripidar da rua faz essa mão cair, ok? Essa cadeira aqui, ó, ela não tem nenhum acolchoamento, mas se você quiser, pra dar mais conforto pro idoso, você pode comprar umas espumas específicas pra cadeira de rodas, que você pode colocar tanto no assento quanto no encosto, que traz mais conforto no dia a dia pra ele poder utilizar, ok? Existem as cadeiras também que são elétricas. Essas cadeiras oferecem mais conforto, né? E mais autonomia, né? Deixa o idoso ou o paciente mais livre pra fazer as suas coisas. Consegue ir à rua sozinho, consegue resolver as suas coisas, sem precisar de um acompanhante. O custo dessa cadeira é mais elevado, né? Mais ou menos entre 20 e 25 mil uma cadeira. E isso também pode aumentar esse valor. E as cadeiras de rodas normais também varia muito o preço. Então, a cadeira de rodas, assim como o andador, assim como as muletas, as bengalas, elas vão fazer parte do corpo de quem vai utilizar. Então, é muito importante, na hora de você comprar, ir até a loja com a pessoa que vai utilizar. Agora eu vou falar pra vocês sobre a cadeira higiênica. É muito importante pra você utilizar inicialmente que os freios estejam acionados. Então, essa cadeira não vai se mover mais, porque corre o risco de você colocar o idoso e ela correr. Então, aciona os freios. E na hora de colocar esse idoso, aqui, ó, ele não pode colocar o pé aqui inicialmente, porque se ele colocar o pé, o peso dele vem pra frente e a cadeira gira. Então, é muito importante que você deixe o pezinho dele lá e coloque o bumbum direto aqui na cadeira. A partir do momento que ele tá sentado, coloque o pezinho lá no alto, né? E você pode começar a dar o banho. A partir dessa cadeira, você sabe que diminui a possibilidade de queda, né? Você tem tranquilidade pra poder dar o banho nesse idoso. Existe uma abertura aqui, ó, pra lavar as partes íntimas e ela vai te dar segurança pra você e pro idoso também, né? Obrigada, Dona Leda e Renan, pela parceria. A partir do ato de vocês, de bondade, de deixar a gente vir aqui, a gente pôde mostrar na prática isso. O aprendizado é muito maior, né? Espero que a gente possa fazer outras parcerias no futuro. Obrigada mesmo de coração, viu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A intenção maior é de mostrar pra vocês como que a gente pode evitar quedas, acidentes, lesões pros nossos queridos idosos, né? Dá um like aqui nesse vídeo, comenta, me tira as dúvidas, o que vocês precisarem, tô aqui à disposição, tá bom? Vai lá no Face e no Instagram também. Curtem lá pra gente poder aumentar nossos seguidores e aumentar a nossa corrente do bem, tá bom? Um beijo, tchau! A cirúrgica leopoldinense possui uma enormidade de produtos ortopédicos e hospitalares. Entre eles, possui aparelho de aferipressão, aparelho medidor de glicose, produtos para curativos, meia candle de todos os tamanhos, cintas elásticas abdominais, tipóias e talas de membros inferiores e superiores, comadres, vários acessórios pra fisioterapia, elevadores de vasos sanitários. Não deixe de passar lá e conferir. Tem muita coisa bacana!